Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos pra mais uma... uma gameplay não, um vídeo aqui no meu canal E galera, como eu falei pra vocês no meu último vídeo lá de atualizando vocês sobre essas novidades que tá vindo no CL e tudo mais Eu vou tá fazendo mais um antes da atualização, tá? Pra quem não sabe, a atualização vai acontecer amanhã, dia 8 do 10 de 2020 E eu vou tá deixando vocês atualizados com tudo que eles postaram até agora, tá? Então, quem tá chegando novo aqui no meu canal, já se inscreve, mano, tem vídeo todo santo dia, não só de atualidade, mas como gameplays Tem live lá na... naquela plataforma roxa que vocês já estão ligados com o que é E cara, eu vou falar umas coisas pra vocês Vai vir o Pass de Elite, vai vir o Lairs, vai vir o Skin do Arame do Ixix, vai vir o Skin do Nivan, vai vir o Skin da Salomé Tudo isso tá confirmado, tá galera? Tudo isso foi confirmado pelo jogo A única coisa que eu ainda tô com um pé atrás é a Skin do Nivan, que o jogo ainda não deu nenhuma dica Mas, vamos entrar aqui no Facebook, já tem essa opção legal aqui no meu celular, já fica facilitado pra gente Ó, aqui na capa deles eles já colocaram o Crônicas do Campeão, que é o nome do Pass que vai ter O que é Pass, Marqueu? O que é isso? É uma forma de você ganhar recompensas por moeda do jogo, tá? Que no caso é essa moeda aqui, tá? Essa moeda aqui, ó Então, querendo ou não, pra quem quiser vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro Isso aqui não é grátis, tem a forma grátis, mas eu acho que não vai ter Skin de Recompensa Tá? Vamos começar por ela, pelo Pass, que é o que mais tá todo mundo aí ansioso que venha Que é aqui, ó Aprenda como acessar as Crônicas, certo? Salve, Campeão! Vocês viram os Prêmios da Crônica do Campeão, mas como vão poder acessar tais Crônicas? Dê uma olhada aqui para saber mais Lembrando que nos Prêmios Épicos, que eu acho que a forma Épica é a forma que leva dinheiro Que você tem que pagar pra ter Épica e Mítica, vocês receberão a nova Skin do Shix no nível 1 E a nova Skin do Arames no nível 80 Beleza? Ó, entrando aqui já, você já pode ver um pouquinho de como vai funcionar Você vai ter que fazer tais missões Essas missões não é nada fora do comum, tá? É o seu padrão O que é o seu padrão? Você jogar partidas, compartilhar o jogo, jogar com um amigo Matar tantos minions, matar tantos heróis Levar tantas torres Isso daí não tem dificuldade nenhuma, galera Ó, uma coisa interessante que eu achei aqui É essa loja aqui, tá? A lojinha do... das Crônicas Você pode ver que o herói Larris tá aqui, tá? E ele custa... eu não sei o nome dessa pedra Eu acho que é Pedra do Campeão, alguma coisa assim Glória do Campeão, o nome dessa moeda aqui E ele custa 200 dessa moeda E... como você vai conseguir ela? Aí que tá, cara Aí que tá, porque... Se você ver aqui, ó A única coisa que você ganha aqui é XP, certo? Você ganha essas XP Pra você subir seu nível e coletar as recompensas Essa moeda, galera Eu acho que vocês vão ter que fazer uma recarga No jogo E comprar Eu não sei se vai ser um dos baús que tá aqui Ou se você vai conseguir Concluindo as missões No modo épico ou mítico do Crônicas Aqui você já tem uma visão melhor De como vai ser Você comprando o passe avançado Você já coleta a skin do... Do Chicks E 10 moedas Daquela moeda que precisa pra comprar o Larris No nível 3 você já ganha mais 10 No nível 5 você ganha mais 10 E assim vai Mas qual que é a vantagem de você comprar o passe avançado? É que aqui no nível 1 você já ganha 50 Mais a skin do Chicks Aqui você ganha 10 Aqui você ganha mais 10 E mais um baú Que provavelmente vai dar mais essa moeda Certo? Mas galera Antes de vocês gastar o seu precioso dinheirinho aqui no jogo Espera Espera que eu vou comprar Eu vou fazer esse investimento pra vocês, tá? Eu vou adquirir o passe E vou falar pra vocês se realmente valem a pena ou não, tá? Com certeza vai valer a pena por quê? Porque você vai acabar ganhando duas skins Por um preço razoável Vamos supor que O passe Eu não sei que valor que vai vir o passe até agora Não tem nenhuma imagem declarando isso Se alguém tiver Me manda lá no meu Instagram Lá Maquemoba Que aí eu vou ver E atualizo vocês Depois Mas até o momento Eu não tenho nenhuma imagem Falando o quanto que vai custar o passe avançado, tá? Eu vi uma imagem no servidor Latam Mas creio eu que o preço vai ser diferente Então eu nem trouxe isso pra vocês Pra não ficar Ah, o Maquem falou que vai custar tanto E no final não custa tanto, tá? Então é isso Ó, aguarda Amanhã vai ser a atualização Eu vou soltar vídeo pra vocês Se der tudo certo Eu vou soltar o vídeo 10 horas da manhã Pra ninguém ficar com tanta ansiosidade Esse vídeo vai sair às 3 horas Esse vídeo que eu tô gravando Sei lá que hora que você vai estar assistindo Mas espera, cara Não entra no jogo e já não gasta de cara Tá? Espera eu lançar o vídeo Espera ver Vai que eu compro uma coisa errada Aí eu aprendo com o meu erro E explico pra vocês E vocês não fazem o mesmo erro, tá ligado? Então é isso Não gasta de cara A primeira coisa da nova atualização É o passe Que tipo assim Foi uma coisa gigantesca no jogo Não tinha isso, tá? Isso aqui é totalmente novo pra gente E o jogo postou aqui Uma splash art Do Lers, cara E ficou muito bonito Ah, outra coisa também Se você fizer o login Depois da atualização Que no caso é dia 8 Você tem o teste grátis Da skin da lote Por 8 dias 15 dias Aí se você decidir comprar Compra lá Eu particularmente não tenho essa skin Eu não achei muito bonita Mas Mas agora o Lers Cara, o Lers É um herói muito Mas muito divertido, cara Pelo vidinho que eu vi Que tá rolando aí Eu não postei esse vídeo por vocês Por questão de ética O jogo não me permite Fazer tal coisa Pra quem não sabe Eu sou o influenciador Oficial do jogo E tem certas coisas Que eu não posso fazer no canal Então muitas delas É trazer prévias De herói De gameplay Desses heróis Que ainda não foi lançado Ah, mas o Maquia postou As frases do herói Isso daí é tudo bem, galera Isso daí uma hora ou outra Vocês iam ver, tá Ah, mas então uma hora ou outra Nós iam ver também A gameplay do herói Sim, mas eu não posso postar Infelizmente, tá Eu até tenho os vídeos Aqui no meu celular Mas só que eu Nem me envolvo Porque, né Vamos respeitar Beleza Aqui é a splash art dele Ficou bem legal, cara O Lers Ficou um herói muito divertido Eu tô fazendo o vídeo Nesse formato, galera Porque se eu colocar No formato original Do Facebook A tela vai ficar muito ruim Eu vou ter que fazer uma ediçãozinha na lateral E pelo menos assim Ficar com o formatinho do jogo Aí eu também Eu posso arrastar aqui Beleza Assim fica mais legal, né E outra coisa Que eu queria dizer Que vocês cobram tanto Pô, Maquia Eu jogo tantas partidas por dia E nunca ganho quartos Eu ganho quartos só no baú Só na missãozinha diária Acabou isso, tá, galera Agora a cada partida Que você fizer Você vai ganhar 52 de quartos Ganhando Se você perder Você ganha 30 Se você ganhar Você ganha 52 É acumulativo Com 420 quartos Eu não sei Se isso aqui é diário Ou semanal, tá Se for diário Vai ser muito bom Por que vai ser muito bom? Porque se você coletar 420 quartos por dia Em 10 dias Já são 4200 quartos Em 8 dias Você já consegue Comprar um herói Mais Os quartos Que você ganha Completando as missões diárias Que é aquela missão Que você ganha XP e quartos E mais Os baús de level Então Isso aqui vai ser muito útil Pra quem ainda não tem Todos os heróis Eu Como eu já tenho todos Pra mim Não vai ser Tão assim Mas enfim Eu compro Calcete de fadas Outra coisa Que eu queria falar Pra vocês Aqui ó Essa aqui É a que eles lançaram Hoje É a mais recente Ficou em meio Muito Isso aqui Ficou muito divertido Isso aqui Galera Sistema de recrutamento E como que vai funcionar Pô Você tá jogando solo Pra quem sabe É muito difícil jogar solo Aí você quer entrar Numa ranqueada Beleza Aí tu entra Numa ranqueada E tá vendo aqui Do lado da Deixa eu te dar um zoom Aqui pra vocês verem melhor Tá vendo aqui Do lado da voz Do chat de voz Tem uma opção ali Recrutar Pro mundo É Eu vou falar mundo Mas não é isso Tu clica ali Vai mandar um pedido de sala Pra todo mundo Que tiver no chat Venha jogar comigo Não sei o que Eu não sei Se ainda vai discriminar O seu elo Por exemplo assim Jogue com o Makemoba Ele tá no elo conquistador Participe de uma partida ranqueada Eu não sei Se vai ser assim Tão discriminado Ou se vai estar só convidando Porque eu acho Que tem que ter Os termos de elo Porque vamos supor Que você tá lá Tá no conquistador Você chama um cara Aí o cara aceita É um diamante Entendeu Ah mas o que tem a ver O diamante Muitas vezes galera A rotação que um conquistador faz Não é a mesma rotação Que um diamante faz Então As plays do jogo Durante o jogo As coisas que rolam Dentro do jogo É bem diferente De uma da outra Então pode ser que O diamante não acompanhe A play de um conquistador Ou pode ser que o cara Acompanhe Porém Enfim Eu não tô desmerecendo O elo de ninguém Eu só tô explicando Então é isso Isso aqui eu acho Que vai ser bem útil Pra gente Que joga solo Pra você Que joga solo E eu achei bem legal Do jogo E aqui o jogo Já acaba de entregar Um novo lobby Que no caso É a Indone Eles mudaram um pouquinho O jeitinho da Indone A Indone não era assim A Indone era Um pouco mais Como que eu digo pra vocês Um pouco mais humana Aqui ela tá bem anime mesmo Tá bem Bem animada Ficou Ah ela ficou bem bonita Assim galera Ela parece Tá piquinha A skin da Indone A skin da Indone Eu gostei Tá bem legal E eu acho que isso aqui Foi a coisa mais recente Que o jogo lançou agora E também Uma coisa que eu queria falar Pra vocês Que não tá aparecendo aqui É um vidinho Eu vou deixar esse vídeo Rolando pra vocês Mas eu acho que Vocês já viram tudo Velocidade da luz Você não Desiste Em breve Cara Eu acho que Particularmente assim O jogo vai ficar muito Mas muito bom Em termos de De mapa Ah uma outra coisa Que eles não mencionaram aqui É que eles vão alterar o mapa Tá Eles vão Não é bem essa palavra Que eu quero falar pra vocês Mas eles vão Distanciar as paredes do mapa Como vai funcionar Eles vão deixar a torre Um pouco mais afastada da parede Eles vão deixar uma torre Mais afastada da outra Tá Que como vocês podem perceber Quando você entra no range De uma torre Você não consegue fugir Dessa torre pra outra Por quê? Porque as duas torres Cobrem uma metade da outra Entendeu? Então O que eu acho legal Que eles deviam fazer É Deixar um espacinho Pra você pelo menos Conseguir fugir Porque senão Daí você consegue fazer Um gank na back É você entrar por trás Do inimigo E gankar ele Hoje você não consegue Fazer isso no CL Por quê? Porque A T2 Vai dar Tiro em você Quando você estiver na T1 E mais o tiro Da T1 Entendeu? Então você morre Antes de chegar no cara Aí eu acho bem complicado Mas tirando tudo isso aí Foi um vidinho Mais explicativo mesmo Pra quem assistiu até aqui Entendeu? Espero que vocês tenham gostado E siga a minha dica Cara Não entra no jogo Gastando tudo que vocês tem Aguarde Eu vou fazer um vídeo Amanhã vai ser um vídeo Eu vou explicar tudo que mudou Como que tá a atualização E tudo mais Eu vou falar sobre o passe Eu vou gastar no passe Eu vou comprar pra vocês Saber como que é Como que vai funcionar E é isso Quem assistiu o vídeo até aqui Já deixa aquele like Comenta Se você tem gostado do conteúdo Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau